E aí, Alcatea, beleza? Quem falou fera? E hoje, Alcatea, estamos aqui em Monstros Battlegrounds novamente E dessa vez chegou aqui o novo monstro, a nova criatura Nerd Gigante Vamos selecionar ele aqui e vamos dar uma olhada que esse aqui parece que tá bom demais, Alcatea Se você gosta de Monstros Battlegrounds, deixa o like agora no vídeo Isso daí apoia demais o canal, você não sabe o quanto hype o vídeo também aí Porque já tem essa opção nova agora no YouTube, se você não sabe como funciona, utilize aí E usa o nosso código FERABOOX quando for comprar Robux, tamo junto, vamos testar Vamos lá, estamos aqui com ele, primeira vez aqui com ele O 2 e o 4 não funcionam, ok? Vou deixar os controles habilitados aí na tela pra vocês também Porque o jogo está em beta, certo? Está em fase de teste, acho que em alfa ainda, né? A gente consegue aí, ó, andar... Nossa, é bem louco esse bicho, né? Coloca, essa cara de mal, velho E essas texturas aqui sensacionais Vários e vários detalhes, cara Quando você aperta Shift aí, você consegue correr, né? Ou Q, ele tem um dash também, né? Bem interessante o que ele dá um dashzinho pro lado aí ou pra frente Depende pra onde você quer ir Mas é bem louco ele correndo, né? Ele corre assim, meio que pulando Que não seria nada funcional, né? Na vida real, ele correr pulando Mas... É bem interessante e bonito, cara Gostei bastante Bonita essa criatura, bonita esse monstro A gente consegue também dar um block com ele Utilizando aí o chifre Lembrando que o Monstros Battlegrounds ainda está em beta Alcateia Está em fase de teste Então esse mapa aqui é só o teste Enfim, o jogo inteiro está em fase de teste, né? Provavelmente vai ser mais que o quadro por esse mapa ainda Vai ter mais partes pra lá e pra cá ainda, né? A gente consegue também, né? Usar o Shift Lock pra batalhar Que facilita muito, muito a nossa vida A gente tem o ataque com um clique Que é o M1, né? No caso, o mouse 1 E daí você clica e ele dá uma chifrada Olha só Ele dá uma chifrada aí Ele dá três chifradas E daí depois ele recarrega com dois Três segundos, basicamente, né? Então daí você consegue utilizar um combo básico com ele Basicamente A gente tem a habilidade 1 dele Que é essa aqui Onde ele vai dar um ataquezão pra frente Que é bem, bem interessante Bem da hora essa habilidade Olha só Vou atacar aqui o pessoal 387 de dano Eu consegui dar A habilidade 2 não funciona A habilidade 3 Ele vai lá pra cima E dá uma porra dona Cai, né? No chão com tudo Mas também tem um cooldown de É... 20 segundos, cara Que é bastante tempo Mas é legal aí pra você conseguir Por exemplo, se locomover na batalha Talvez entrar antes aí, né? Se estiver longe do cara Sem entrar aí voando Acho que é bem interessante Olha só Conseguir entrar aí voando na batalha Só é meio difícil de acertar inicialmente, né? Tem uma dificuldadezinha pra acertar inicialmente aí Porque eu não manjava muito do personagem Eu matei o cara sem querer, mano Que? Como assim? E a última habilidade é o... Rá... Rão... Ou R Você vai usar aí E ele vai dar um grito E daí quando ele der esse grito aí Não sei o que acontece exatamente Ele deu o grito e pronto Não dá dano em nada Pelo que eu percebi Mas eu acho que... É pra curar vida É isso mesmo Eu recupero vida Boa Então o R aí vai servir Esse gritão vai servir para recuperar a sua vida Bem interessante Bem da hora Gostei bastante do personagem Mas e aí? Vocês gostam de Monstros Battlegrounds? Querem ver mais vídeos sobre? Esse daqui é só um testezinho Da gente testando esse novo personagem Se você gosta do jogo Deixe o like Assiste os outros vídeos do canal Toda e qualquer atualização de Monstros Battlegrounds Você encontra aqui Alcateia E é isso aí Tem vídeo no canal todo dia Às 10 e 15 da manhã Não perca nada E assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela Beijo no coração E até o próximo vídeo Alcateia Valeu! Tchau Tchau Tchau